O que é a estrela de massa? Vai contraindo, vai contraindo. Bom, dentro daquilo que nós tínhamos visto até agora, a estrela contraia, aí no interior atingia a temperatura suficiente para começar a ir novas reações de fusão nuclear, aí aparecia uma pressão térmica que se opunha à contração gravitacional e a estrela voltava a um estado de equilíbrio durante algum tempo. Aqui não. Aqui a estrela vai contraindo, contraindo. A temperatura e a pressão aqui vão aumentando muito. Só que por mais que aumente a temperatura e a pressão nessa região central, não consegue pressão térmica para fora suficiente para contrabalançar a pressão gravitacional. Lembra que a massa é muito grande. Então, a pressão térmica que aparece nessas estrelas é sempre menor do que a pressão gravitacional. Então, não tem jeito. Por mais que ocorram aqui aumentos de pressão térmica, a pressão gravitacional é sempre maior. Então, como a pressão gravitacional é sempre maior, essa estrela tende a ir diminuindo de tamanho. Então, ela vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho. E sei lá o que acontece depois. Então, o que a gente sabe é o seguinte, a partir de um determinado ponto, essa estrela deve deixar de emitir luz. Por quê? Bom, ela passa a ser uma estrela tão concentrada que a gravidade não deixa a luz escapar. É que ocorre um instante a partir de onde a estrela deixa de emitir luz. Eu não consigo mais enxergar essa estrela. E a partir daí, o que acontece, eu não tenho a mínima ideia. Então, existe um ponto onde ocorre um colapso gravitacional. E esse colapso gravitacional, a gente não sabe o que está. Então, o que acontece é o seguinte, dentro daquilo que nós imaginamos, a estrela vai estar nessa região interna com uma pressão e com uma temperatura tão grandes que as leis da física que nós conhecemos não conseguem explicar fenômenos que seriam capazes de impedir que aquela estrela colapsasse gravitacionalmente. Então, vamos entender da seguinte forma. Aqui na Terra, por exemplo, quando eu jogo uma pedrinha para cima, ela sobe e cai. Se eu jogar com uma velocidade maior, ela sobe mais e cai. Até que eu posso jogar uma pedra com uma velocidade tão grande que ela não cai mais de volta na Terra. Bom, aqui não é o caso de jogar uma pedra, mas é de atirar, por exemplo, um foguete. Então, não posso dar uma velocidade tão grande que é um foguete, que esse foguete não cai de volta na Terra. No caso da luz, a luz sempre escapa da Terra, fácil, fácil, não tem problema nenhum. Se nós já fizéssemos essa experiência na Lua, a gente iria verificar que com essas mesmas velocidades de lançamento, a pedra da Lua ia subir bem mais, a Bia ia subir muito mais, e a velocidade de escape aqui seria pequena, fácil de escapar da Lua. E a luz sempre escapa da Lua sem problema nenhum. Agora, imagine que houvesse uma matéria concentrada numa região tão pequenininha, a ponto de que qualquer coisa que eu lançasse para cima, caísse de volta, mesmo a luz. Então, aí é que a gente precisa dizer, ah, tudo bem, a gravidade puxa a luz para baixo. Bom, primeiro vamos mudar o nome para isso, depois verificar para baixo. Percebe, então, que eu tenho lá no céu, no céu, estrelas. A luz dessas estrelas deveria chegar até onde eu estou, só que por algum motivo qualquer, eu verifico que a luz daquelas estrelas não está chegando para mim. E uma outra coisa, eu vejo em volta, tem um monte de estrelas, e eu deixo de ver esteas nessa região central. Parece que tem um buraco negro lá no céu. Isso é buraco negro. Então, um buraco negro é uma matéria concentrada, que não deixa nem a luz sair, e da luz que passa perto, absorve tudo. Então, tem foto de um buraco negro. Fácil é fácil. Agora, aqui tem um problema, não vou para o lado. E aí, vamos lá.